Troquei o parafuso, uma pressa danada! Gravei o vídeo aqui, um minuto mais ou menos, perdi ele, não botei pra gravar. Mas o que que rola? O que que eu tô falando aqui? Tudo na vida precisa de manutenção. Sua vida, seu relacionamento, sua casa, seus bichos, seu trabalho, sua moto, seu carro, suas roupas, seu cabelo, seu dente, por aí vai. Então eu tava mexendo aqui no Fusco aqui, aqui na garagem ele sempre é empurrado sem estar ligado. Eu não ligo o carro, eu fico manobrando aqui, porque eu tenho medo de pegar algum bichinho, né? Cachorro, gato aqui, porque bicho gosta de ficar debaixo do carro e tal. E aí empurrando o carro ontem, eu alinhei a direção dele, pra ele poder seguir reto e quando eu fui comparar eu vi que ele tava desalinhado. A roda dianteira direita, ela tava esterçando um pouco pra fora e a esquerda tava alinhada normal. Então quer dizer isso, a esquerda segue reto e a direita tende a ir pro lado, a sair do eixo. E aí não é sair do eixo de rolamento não, sair do eixo do caminho dele, beleza. Aí eu fui e abri, tirei o tanque e fiz a manutenção. Eu não filmei porque é uma coisa simples, boba, não é questão de segurança, não vai soltar, não vai acontecer acidente, nada. Só vai comer o pneu e pronto. Então fica uma coisa boba de filmar. E é um serviço fácil de fazer, muito fácil. Você afrouxa dois parafusos, vai rodando a barra e a roda vem chegando. Depois você faz a medição e pronto, tá feito o serviço. Ainda não andei pra saber como que está. Mas acredito que vai sofrer uma diferença e a gente tem costume com o carro, né? A gente acaba percebendo isso. Mas aí o que acontece? Quando faz isso, é de costume, você dá uma voltinha, olha umas outras coisas e tal. E eu vi que falta a porca do amortecedor ali no eixo, na manga de eixo ali, a inferior. E aí eu vou arrancar essa outra aqui, porque eu não sei a medida dela. E vou comprar e vou colocar do lado lá, a outra lá, né? Pra poder, se preciso for, se começar a chover de novo, tem o carro aí pra poder andar. Eu vou lá buscar o parafuso agora. Espera aí, Fih. Comecei a gravar, acho que era oito e meia, nove horas por aí, mas só agora, cinco horas da tarde que eu cheguei. Ó. Combucha, tá vendo? Quero ver se danado isso aí. Comprei a ruela. E aí agora eu vou lá colocar. A posição aqui é excomungada, mas tem que ser assim. Agora eu vou deitar e boa. Olha a parada lá, quer ver? Agora aqui, uma coisa que eu não gosto é que é carro velho é foda, porque nem sempre a coisa é tão legal. A porca é essa, coincide com a rosca, tudo certo. Só que não chega a rosquear nem a parte da bucha, sabe? Esse é um dos problemas do carro velho. Por isso tem que ter mais atenção com ele. Porque, de repente, se tirasse no amortecedor, mas ele não pode, você vai danificar a bucha dele, é pior. Mas é isso. Quando você compra um carro novo, você tem o projeto tudo certinho, tudo recente, daquela época ali. Todo equipamento ali, você não tem que preocupar. O carro tá todo assistido, aqui não. O que você tem que mexer? Troquei a ruela. A ruela que ficava entre o amortecedor e o E, e a manga. Eu troquei ela, coloquei uma mais estreita aí, ficou legal. Mas, quando a gente faz isso aqui, a gente anda aí um bocado de vez ainda preocupado com aquilo, sabe? Aí quando você para, você vai lá e olha, vê se tá lá, até confiar de novo. É assim, filho. Carro velho é assim. Mas é isso aí. Aí que acontece. Uma troca de parafuso dessa aí, um serviço tão criterioso desse, eu acho que merece um joinha, cara. E eu não acredito que eu fiquei tanto tempo assim, falando uma porca e uma ruela. A semana tá paga. Graças a Deus. Ó. Ah! Não pode fazer vídeo ruim mais também não. Tem que fazer, tem que procurar fazer esse vídeo melhor. Esse vídeo de hoje aqui, ó. Dessa semana. Aí ficou meio, né? Porque, parafuso, falar de parafuso. Mas, não pode ter vídeo ruim não. Eu tava saindo do portão aqui um dia, o cara me chamou. Ô Gilberto. Eu falei só, é... Oi, beleza? O cara tava vendo seus vídeos lá, aí eu fiquei com vergonha, sabe? Aí nós conversamos um tiquinho ali, deu tudo certo. Então, tem que buscar fazer coisas sempre melhor. É manutenção, meu filho. Manutenção do canal, você tá vendo? Tem que dar manutenção em tudo. Em tudo. Vou ficar por aqui. Obrigado. Semana que vem, se Deus quiser, tamo junto de novo. Ó. Alessi. Linda. Linda. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri